E o próximo passo de Shiba Inu depois do Shiba Inu, parece que já estão começando a falar disso, bom, depois eu falo que Shiba focaria no meta, que aliás já vai fazer dois anos né, um ano aí que rolou da construção e agora vai entrar no outro ano aí né, o negócio deve ser bom mesmo né, tá levando tanto tempo assim, geralmente a rapaziada bota pra rolo e bota pra funcionar e depois vai ajeitando, Shiba tá testando tá, o negócio aí deve ser uma novela da Globo aí né, em cima disso aí, bom, tanto tempo né, já passou um ano e nada do meta, então eu acho que vai vir um meta, mas aqui, Lucy falando de portal de queima, portal de queima hein, e renúncia ao contrato do Boni, olha só hein, como próximos pontos dos focos, então nada do meta, vai ser o portal de queima voltando a ativa e a renúncia do contrato, parece que Shiba tá mexendo os pauzinhos aí né, vai focar na queima, vai ter como referência, esse Baby Doge né, que tem uma queima estabelecida e necessária ali todo início de mês né, e agora vai atingir 50% e assim vai seguir aí com a ambição de diminuição, Shiba Inu está travado se eu não me engano uns 40, 46 aí, enfim, na casa dos 40% eliminado, bom, portal de queima tava funcionando sim, se tivesse online até hoje já completaria um ano e já tiraria trilhões de circulação disso, eu não tenho dúvida, porque em um mês foi mais de 50 bilhões, em um mês, e chamou atenção aí né, finalizou ali na casa dos 70, onde começou a ter muitos problemas, aí não queimou mais, bom, a renúncia do contrato do Boni, vê que a gente sabe né, que eu sou sincero, o Shiba Inu tá sofrendo pra entregar o hype completo pro Boni, né, tá sofrendo e tá sofrendo muito, não tá conseguindo entregar o hype completo pro Boni, então ele vai, ele vai tomar algumas medidas mais necessárias aí pra, pra atrair os investidores pra lá, vai anunciar o contrato de acordo com a, o mencionado aqui né, né, bom, Shitoshi informou a comunidade que o portal de queima estava atualmente em desenvolvimento, tá tudo em desenvolvimento, relaxa, enfatizando a adoção Shiba, o líder Shiba Inu aí né, afirmou que as queimaduras não serão e não são o fim de tudo, quem é que fala isso daqui? O Baby Doge, porque muita gente tem ambição, tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir ali ó, senão nunca vai subir, né, vai queimar você basicamente vai tá jogando, top em fora né, vai tá jogando no lixo né, não é que você vai queimar e ô meu Deus, vai chover oportunidade, vai bater um milhão por cento, não é assim né, e até porque não vai impactar em nada em relação ao preço, tá, a não ser que recompre né, aí seria outra história, bom, é absolutamente necessário aumentar a adoção do Shiba Inu ao invés de ficar queimando, e como você aumenta a adoção? Listagem, mas Shiba já tá listado em tudo? Ora, vai buscar empresas né, vai buscar e-mails tá, de tá ramificando o nome né, pra que no futuro, com a evolução né, à medida que o mercado for evoluindo, o Shiba Inu possa tá acompanhando com uma boa evolução, e aqui fala sobre o Shibari avançar, já acompanhamos, é isso, então o foco, o portal de queima, já tá falando muito em portal de queima, deixando o recado aí, que não é porque vai queimar legal, que né, o pau vai quebrar, não é assim, é a história complexa, até o próximo vídeo.